A CIDADE NO BRASIL 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 É, a vida é um cão de saia, plantar não é minha praia, eu vou mudar. Peraí. Nem falei aqui esbarando. É, pode? Pode fazer. Faz errado. E fazer assim ó. Não, um outro mais legal. Bota um de parroca, né? Vai empregado, caralho. Vai de novo. Agora finge que vai mirar. Vem. Vai vindo, saco. Vai. Engraçado. Deixa se ver, deixa se ver. Vai, metz. Vai. E não sei. Vai. E não sei. Vai. Vai. É. Vai. E aí E aí E aí Tchau, tchau.